Você mamou até que idade? 32, sacanagem! Seja muito bem-vindo a mais um De Lado com a Loba. E hoje a Loba vai devorar um convidado que é uma delicinha. Criador dos diálogos mais improváveis que você já viu na internet. Ele que é publicitário, redator e influenciador. Seja bem-vindo, falbão! Tem uma senha aqui. Obrigada, amigo! E aí? Oi, pessoal! Tudo bem? Oi, pessoal! Obrigada! Eu que agradeço! Obrigada por ter aceitado o convite maravilhoso! Impossível não aceitar estar com essa mulher maravilhosa! Incrível! Então, já que você está aceitando um bocado aqui, eu queria te convidar para aceitar um primeiro date comigo. Ai, que delícia! Vamos! Com todo o respeito, é claro! Ah, claro! Super, super, super! Comprometidos! Sim! Está aberto aqui, fechado ali! Ah! Já está aqui! Eu já estou me jogando! Me adiantando! Maravilhoso! Já ajudou! A mente já foi longe! Então, nesse momento do nosso quadro primeiro date, é justamente para te conhecer um pouquinho. Foi bom saber um pouquinho da sua história, da sua infância, das suas vertentes. E eu queria saber, para começar, você já tinha vindo antes no Rock in Rio? Já! Eu vim no Rock in Rio em 2011, e aí voltei em 2022. Em 2011, eu vim para assistir Rihanna, óbvio. Aí fiquei lá na grade, fiquei penei num sol, mulher. Mas num sol! Você ficou na grade? O quê? Correu com a galera? Fiquei correndo com a galera, meu Deus! Louco! E aí fiquei na grade, falei assim, daqui ninguém me tira. Em 2022, vim, mas fiquei mais apaisana ali. E agora eu tô de volta aqui com você. Olha isso! Ai, gente, é o meu primeiro. É o meu primeiro. E eu queria uma experiência de grade, eu queria alguma coisa assim. Eu queria viver. Você foi de anjo de brinquedos? Então, me convidaram para ir num kabum. Você sobe, sobe, sobe e desce de uma vez só. Mas vale a pena? Tipo, é grande? Eu agradeci, não foi. Não dá. Como assim, não? Subi a tela e caí… Você tem alguma questão de altura? Você vai me levar para algum lugar alto agora, do nada, sem alguma questão com altura. Ainda não estamos nesse nível de produção! Mas eu vou nesse kabum. Prepare-se. Tá no meu checklist de entregas. Prepare-se. Eu gosto de coisa com altura, mas eu fiquei meio tipo… Ai, galera, não sei. E aí eu falei, melhor não. Eu vejo daqui lindo e saio. A gente tá jogando pro alto, agora eu vou jogar pra baixo. E como é que você era quando era pequenininho? A criança mais biruta que você possa imaginar. Eu era muito biruta. Até hoje eu falo muito sozinho, né? Acho que é por isso que tem essa questão de criatividade, trabalhar com internet e tal. Falo muito sozinho. Mas criança, eu lembro que na frente da minha casa tinha um poste de luz. E aí quando o técnico ia lá e deixava uns pedaços de fio caído no chão, eu pegava, ficava amarrando e fazendo boneco. De fio? De fio. Aí você tirava os de dentro e fazia cabelinho? É, é, é. Maravilhoso. Maravilhoso. E aí ficava brincando com aquilo. E minha mãe comprava um boneco pra mim e falava, brinca com esse. Eu falava, não. Prefiro aqui, ó. Muito, muito mais. É a criança que brinca com o pote, né? Eu era, era. Eu pegava um pote de sorvete e falava que era um carro. Sim. Eu era completamente fora da casinha. Completamente. A gente teve uma situação também com o Félix, que ele também veio aqui. E ele disse que desde novo já tinha um amigo imaginário, que ele já fazia os personagens. Já tinha uma troca ali, uma coisa. Já, já. Engraçado, eu não tinha muito amigo imaginário. Eu falava muito sozinho, que é uma coisa que eu faço muito hoje. Eu discuto muito comigo. Também. Às vezes, tipo, será que eu tô tomando a decisão certa? Aí vem uma parte minha e fala assim, tá, Fábio. Super tomando a decisão certa. Vai nessa, vai na sua. E outra parte fala, não, não faz, não faz isso. E aí meu marido me pega às vezes na casa falando, gente, eu não sei. Não sei decidir. E aí ele já olha e fala, tadinho, deixa. Deixa, deixa, deixa. Perdemos, perdemos. E foi assim que começou, né? Todos os seus diálogos incríveis, maravilhosos. Pois é, um dia do nada. Eu falei, acho que eu preciso trazer um pouco de brasilidade pra uns assuntos meio que do dia a dia. Sim, você tocou num ponto muito importante. É muito Brasil. É muito Brasil. Tudo que você fala é muito conversa de fila, de banco. De elevador. Você tá aqui num lugar assim, já… Ih, menina. Eu adoro esse seu vizinho. Do e menina. Ih, menina. Mas eu vou te falar que eu senti a falta disso. Porque eu via muita galera, não aqui no Brasil, um pouco da gringa fazendo muito. Mas eu falei, falta brasilidade. Falta que a gente conversa numa fila de padaria. Falta que a gente conversa dentro de um supermercado. E aí, da onde vem isso? E o pessoal se surpreende e fala, é personagem? Eu falo, olha, dentro do contexto, sim. Mas eu faço tudo do improviso. Então, é o que eu falaria naquela situação. Sim, sim. Era eu ali delirando. Então, acho que é isso. É não ter roteiro e fluir. Não. Como que não ter roteiro? Você é um excelente redator. Para! Para! Você faz o roteiro da sua própria vida. Você é maravilhoso. No meu filme, eu escrevo roteiro. Olha aí, ó. No filme da minha vida, eu escrevo roteiro. Mas pros conteúdos, eu não escrevo. Você acredita? Não. Mentira, sério. Só liga com a câmera e começa a falar, 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 falar. Ai, que legal, cara. Aí quando eu falo, acho que tá bom. Aí eu paro e vou cortando e publico. Sim, vai editando. Tanto que tem uns que eu acho, tipo, decaiu, hein. E tem outros que olha, interessante isso aí. É a tendência de quem é muito criativo, né? Ser também muito crítico. A gente pira. A gente pira. Cara, eu soube também que você foi pra Paris, né? Fui. Foi sua primeira viagem. Como é que foi o esquema? Não sei se você não tá entendendo. Minha primeira viagem internacional. Foi essa? Foi essa. A trabalho. A trabalho, pra Paris, pra cobrir as Olimpíadas, num projeto chamado Paris é Brasa. E primeiro, de business. Mas era um mico atrás do outro. Porque chegou a comissária e falou assim, Fábio… Aí eu, como é que você sabe o meu nome? Porque eu pensei que ela já ia falar, você não senta aqui, amor. Você tá pra lá. E aí dormi, meu banco virava uma cama. Falta de costume, né? Aquela falta de costume. E aí, você quer ser acordado? Aí eu falei, quero. Que chique, amiga. E aí, faltando uma hora, veio uma mãozinha no ombro. Fábio, vamos acordar. Eu cheguei a pensar, mãe? Que isso? Aveludada, né? É uma mão aveludada. Mãe? Muitas… Nossa, foi incrível, foi incrível. Lindo, lindo, lindo. Eu vi o vídeo, achei muito legal. Porque você mostrou ali um pouco da cidade embaixo, né? Da sua janela. E aí, no finalzinho, a torre, assim, lá, ó. A torrinha… E eu não tinha visto. A torre! Eu não tinha visto. E o mais engraçado que eu vi… Eu tava fazendo uma live na hora. Aí, quando eu vi… Qualquer coisa, minha pressão baixa. Eu jurava que era atuação. Porque eu falei, ele é tão bom que ele tá atuando. Não, não. Qualquer coisa, minha pressão baixa na hora. E aí, baixou. E eu fiquei, gente, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Eu acho que ali, a ficha caiu onde eu tava. Que aí, passa um filme na cabeça, né? Sim, sim. De tudo, desde pequeno. E de acreditar nas coisas e depois desacreditar. Sim. E aí, viver um sonho. Eu choro e agradeço. Choro e agradeço. Falei, gente, daqui a pouco… Minha psicóloga vai falar assim, volta. Beiruta. Deu. Deu. Você vai voltar a Beiruta. Foi lindo. Voltando pra ideia de sonho e de infância também. Eu quero saber mais de você, Fabinho. Você mamou até que idade? 32, sacanagem. Não. Até… Me corta. Brincadeira. Jamais, jamais. Não, pera. Nem era pra ser assim. Jamais. Não, até… Porque minha mãe, ela trabalhava fora, né? Minha mãe foi auxiliar de serviços gerais. Então, ela saía de casa às 5h30 da manhã e voltava só às 5h da tarde. Então, eu tive que parar de mamar muito cedo pra ela poder voltar a trabalhar. Então, eu parei, sei lá… Um ano, dois anos. E depois… Não, não. Deixa eu falar. E com 19… Ah, de novo. Aí voltou, né? Aí voltou. E eu li que você foi o sétimo neto depois de 6 netas e o pessoal esperava que você fosse assim… A pressão. Um machão. Aí nasci eu. Pensa. Não. Seis netas nasci… Eu lembro que quando eu era pequeno, meu avô contava na rua batendo no peito. Tipo, meu neto nasceu homem, que não sei o que e tal. E aí quando eu comecei a tomar consciência de mim… E eu falei, gente… Ó, tem um negocinho aqui que eu tenho que contar. Pô, eu tenho que te contar uma coisa. É, é. Senta aqui. Então, a gente vai começar. Então, eu já nasci com uma pressão muito grande de performar algo que eu sabia que eu não ia conseguir. E você sempre foi uma criança viada? Sempre. Sempre. Eu lembro que começava com o Banacan… Ai! Essa frase começa assim. Essa frase é a mesma coisa. Começava com o Banacan, eu corria. Pegava um lençol e começava a girar na sala de casa. E minha mãe falando… Ai, ele é tão brincalhão. E eu falando… Ai, eu sou a Daniele Vinic. Girando. Louca. Louca. Total. E minha mãe… Ele é assim. Que lindo. Porque quando eu me assumi, a frase da minha mãe… Ele é tão talentoso. Ele é tão talentoso. A frase da minha mãe foi… Eu nunca ia esperar isso de você. Quase que eu peguei um telão e falei… Mãe, motivos. E você fez publicidade. Fiz. Maravilhoso. Maravilhoso. Mas você já imaginava que você ia trabalhar com humor, com internet? Nunca. Nunca. Fernanda, eu lembro… Por tudo que você me fala, me parece que você já era muito divertido e vivo e lúcido, com muita cor, sabor e vida. Pois é. Mas é porque eu cresci… Eu morei até os 29 no Complexo do Alemão. E aí, lá dentro, eu tive muito aquela visão de… Você precisa ter um trabalho. Você precisa pagar suas contas e acabou. Até o momento em que eu conheço meu marido. E ele fala… Por que você não faz uma faculdade? Eu falei… Ai, será? Não sei e tal. Ele faz. Tenta. E aí, eu falei… Tá, vou tentar. Aí, prestei. Foi. Aí, comecei a fazer publicidade primeiro. Minto. Comecei a fazer designers de interiores. E aí, fiz um semestre… Você fez designers de interiores. Fiz um semestre de designers de interiores. Quer me ajudar no comportamento? Eu não consigo me ajudar. Eu não consigo me ajudar. Você não tá entendendo. Mas você transitou em muitas áreas. Eu tentei muito, porque… Eu tentei muito, porque… Eu acho maravilhoso. Eu queria muito saber o que eu queria. Porque quando eu tive noção de quem eu era, e de que era possível… Sim. Eu falei, eu não vou me empreender a uma coisa só. Entrei e falei, cara, não é pra mim. Não é pra mim. Aí, fiquei um ano fora e tal. Um ano fora de fazer faculdade, né. Fiquei, continuei trabalhando, telemarketing e tal. E recebendo muito não na ligação. Eu indo pra tudo quanto era. Vai tomar e não sei o quê. Vou, senhor. Vou sim. Vou sim. Acabei de voltar. O último que eu liguei me mandou. Tô voltando de lá agora. Olha que loucura. Tô indo também. E aí, quando eu fiz publicidade, quando eu entrei na publicidade na primeira aula, eu falei assim, é isso que eu quero. Maravilhoso. É isso que eu quero. É isso que eu quero. E aí, fui, continuei, continuei. E eu lembro que eu falei assim, eu vou parar de trabalhar com telemarketing e eu vou conseguir um estágio na área de publicidade. Eu botei na cabeça. E aí, eu vi uma vaga. Eu mandei oito currículos pra mesma vaga. Eu falei, eu vou entrar. Eu vou entrar. E aí, no primeiro currículo, já aceitaram, já me convidaram pra entrevista. E a primeira pergunta que fizeram foi, o que você mandou mais sete? Aí, eu... Ah, eu queria muito entrar. Eu queria muito entrar. E não, tá tudo bem. Aí, comecei o meu estágio em publicidade e nunca mais parei. Nunca mais parei. Sempre gostei de comunicação. Sempre. Eu ainda acho muito curioso porque você, do nada, olha pra um alho, pra uma cebola e cria um diálogo do nada. Como é que funciona isso? Prepara o sublingual. É... Prepara o sublingual. Vamos lá. Um dia, um amigo me mandou um vídeo que era de um rapaz, na gringa, simulando como foi a assinatura de algum documento e tal. Aí, eu olhei praquilo. E aí, eu pensei no que eu te falei de faltava brasilidade. Falei, falta brasilidade. E dentro do que eu falei de gostar de muitas coisas, eu comecei a me aproximar muito das artes. E eu gostava muito, gosto muito de Tarsila do Amaral, dessas coisas e tal, de arte. Só que aí, um dia, eu falei assim, engraçado, né? Ninguém questiona se o alho ou a cebola tem uma amizade, né? A gente usa tanto, mas ninguém questiona. E aí que tá o pulo. Porque não é só sobre o alho e a cebola. A gente traz ali por trás uma criticazinha de alguma coisa. Uma pitada ali de tipo, talvez você seja um alho, talvez você seja uma cebola. Mas é bom ou ruim ser um outro? Eu acho que é daí, de querer trazer uma crítica sobre alguma coisa. Seja social ou até o que veio da minha cabeça. Ou até mesmo um comportamento que a pessoa talvez tenha e se identifica com aquilo e fala Putz, talvez eu tenha que olhar pra isso aqui com mais atenção. Só que personalizado num alho ou numa cebola. A gente tá aí e parte essa ideia louca. Isso é genial, genial. Eu vi todos os seus vídeos e eu fiquei louca. Não tá entendendo. Eu vi todos os seus vídeos recentemente. Não, não, não. Eu amei, eu amei. Eu gostei mais do pássaro. Que realmente essa dança do acasalamento dos pássaros é sensacional. Gente, você entende aquilo. Olha que bonitinho. Ah, que lindo, amor. Olha a dancinha. Você entende que deve ser caótico, professora. Deve ser, deve ser. Mas aí você traz pra um cenário atual. Você entende que às vezes é uma mulher que tá numa balada e tem um cara insuportável. E aí é um cara besta com um drink achando que consegue te conquistar com uma bebida e alguma coisa. É chato. Não, é chato, é chato. Você botou a gente ali. Eu senti, eu ri horrores. Eu falei, gente, é exatamente assim. Pois é, pois é. Eu queria ver você então fazer um diálogo entre rosquinha e cupcake no meu quadro de confeitaria da Nanda. Meu Deus! É, vamos pegar uns docinhos aqui e vamos ver como é que você vai desenvolver com eles. Tô pronto, tô pronto. Receba. Maravilha, Fabão. Chegaram aqui os nossos docinhos. Você vai escolher cada um. E atrás deles tem um numerozinho, não precisa olhar porque eu dou um check aqui na pergunta e a gente vai descobrir. Tá bom. Eu gosto sempre desse aqui. Rosquinha, né? A rosquinha tá em evidência. É uma rosca. É, a rosca tá em alta. Tá em alta. A rosca tem o seu valor. Tem o seu valor, né? É, claro. Conquistaram um donut. É, uma rosquinha. Não caiu em desuso aqui nesse programa. Caiu em desuso. Não caiu. Já teve medo de procurar ajuda psiquiátrica e aí não conseguir mais criar conteúdos? Já. Eu já tive, eu tive um momento que eu não queria compartilhar as coisas com a minha analista. Sim. Porque eu imaginava que ela ia falar, para. Eu falei, eu não vou contar nada pra ela. Eu me identifico, sabia? Não é? Eu falei assim, eu não vou contar nada pra ela. Porque primeiro ela vai falar, para. Parou. Mas eu quero continuar ao mesmo tempo. Sim. Mas eu preciso contar pra ela. Então eu fico com muitos dedos assim. Então, Ana, deixa eu te contar. Talvez. E fiquei rodeando, 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 rodeando. E ela, tá, mas vamos ter um pouquinho de cuidado? Eu falei, vamos ter um pouquinho de cuidado. Olha que linda. Olha que resposta. Que elegante. Ela só pediu pra ter cuidado e continuar. Olha que carinho. Tô tendo cuidado? Tô. E tô continuando. Só que aí eu acabava meio que tirando o que eu devia de fato tratar. Que era esse assunto. Então, teve um dia que eu cheguei pra ela e falei assim. Ana, eu vou tocar num assunto agora que eu tô desde o início pra tratar e eu não consigo. E é tal. E aí família. Enfim. E aí foi intenso. Foi a primeira vez que eu chorei na análise. Chore. E até não poder mais. Mas foi libertador. Libertador. Eu choro sempre. Eu choro todo dia. Eu sou muito chorão. Eu também sou. Mas agora chega de choro, porque eu quero doçura aqui nesse programa. Eu vou nesse verde limão. Vamos ver. Qual foi a primeira coisa muito cara que você comprou com o dinheiro que ganhou na internet? Olha... Não, foi recente. Ah, foi recente? Foi em Paris. Ai, que delícia. Foi em Paris. É uma bolsa. Pode falar? A marca? Eu posso falar a marca? Não, tipo um modelo, alguma coisa. Foi uma bolsa daquela marca cara. A marrom? Não, começa com P. P-R-A. Ah! Eu tô desacostumada. Eu tô desacostumada. Mas foi... Já comprei dessa. Já comprei dessa, caralho. Eu só tenho uma dessa. Então... Que eu comprei num brechó da Europa pela internet. Tipo, arrematei. Sabe? Ela é uma vintage. Eu fui lá na loja. Ai, que chique. E não satisfeito, comprei um perfume dessa loja. E depois de outra loja. E aí eu falei, chega. Chega. Ali foi... Essa é a primeira bolsa cara? É a minha primeira bolsa cara. Ai, que chique. Você já sabia que tem uns lugares que alugam bolsas caras? Eu tenho que vendem de segunda mão. Que eu compraria super. Não, é. Tem várias famosas que também tem várias e botam num bazar. Acho justo. Alô, Silvia Braz. Eu tô esperando o seu bazar. Eu quero também. É, chama a gente. Por favor. Por favor. Mas foi a bolsa. Foi a bolsa. A bolsa e o perfume. Você tem alguma vaidade nessa parte de perfumes e óculos e relógios? Essas coisas? Eu gosto muito de skincare. Eu tô entrando muito nesse lugar e eu tô chocado. Meu amigo, me ajuda. Como... Nossa. Eu não saco nada de skincare. Ah, então tá. Tô descobrindo. Então eu tô me jogando aos poucos. Então eu vou lá e uso um tônico X ou outro e tal, nananã. E aí eu vejo um resultado e falo, é isso. É isso que eu quero. E aí eu acho que eu tô me jogando nesse lugar. Mas roupa é uma vaidade também. Esse eu assumo que é uma vaidade. E você tá produzido. Não. Eu assumo que eu assumo com a vaidade. Tá produzido. Para. Eu falo, não. Isso daqui é relevante. E aí eu só não levo pra análise ainda. Você vai falar, tem certeza que é relevante, Fábio. Até eu convencer ela que é. Olha o tempo que eu vou perder. Ela não fala. E nesse assunto de coisas caras das suas compras, o que a sua sacola de mercado falaria pra sua bolsa? Sacola de mercado. Ela com certeza falaria, gente, ele tá tão metido, né? Já cansou de me usar pra levar chinelo quando eu ia pra Pavuna na casa da irmã. Agora tá querendo colocar dentro de bolsa de marca. O que que é isso? O que ele tá pensando que é? Seria exatamente esse diálogo. Já cansei. Gente, quando eu comecei meu relacionamento, eu levava minha roupa lá pra São Gonçalo, onde meu marido morava, lá no Salgueiro. Dentro da sacolinha do mercado. Acredito. Eu também usei muito sacola. Agora... Ai, gente, será que eu compro aquela malinha assim, de mão pequenininha? E ele olha e fala, Fábio Simão. Fábio Simão. Pra cima de mim, Fábio. Fábio Botava a escova no bolso com uma pastinha de 10, era só isso que carregava na vida. Um desodorante aqui e uma pastinha de ax aprovo. No mínimo, um preguinho e um clipes pra consertar a Havaiana, que a gente sabe. O chinelo que a gente sabe. Sim, sim. Ela nesse pique, ela nesse pique. Ai, meu Deus. Agora graças a Deus, espero que continue. Enxalá, enxalá. Muito ouro, muito ouro. Vamos reverberar. Vamos pegar mais um, que isso aqui tá é uma delícia. Esse aqui. Ai, hoje é dia das roscas. Ai, falando do seu relacionamento, super a calhar. Depois de 10 anos de relação, ainda tem fogo? Amor, amor. Tudo bem que agora a agenda tá uma loucura. E aí foi muito engraçado porque eu recebi uns produtinhos de uma marca. E aí eu falei assim, nossa. Sex Shop? Aham. Aquela marca mandou coisinha pra gente. Vamos usar? Aí ele falou assim, vamos? Quando? Aí eu. Ah, na agenda! Sexta-feira eu não posso. Sábado também não. Domingo também não. Segunda eu tenho gravação. Terça. Quinta-feira, 2h15. Ele ótimo pra mim. Fechou, fechou. Então eu tenho uma brincadeira marcada. Quinta-feira, 2h15. Que aí eu vou usar. Cara, eu tô começando a entrar nesse mood também, sabia? A agenda é a melhor coisa que tem. E é importante. Eu já vou começar a falar pra minha agência. Olha só, eu tenho compromissos sexuais nesse dia. Compromissos sexuais? Não posso faltar. Eu preciso. Não posso, é importante. Gente, eu não posso mandar ninguém no meu lugar. Não dá. Não dá mesmo, porque aqui não é aberto. Eu poderia. Você poderia. Eu poderia. O seu é aberto, amiga? Eu tenho um relacionamento aberto há nove anos. Por que demorou um ano pra abrir? Porque eu era muito certinho. Mas olha que engraçado. Quando eu pedi ele em namoro, ele chegou pra mim e falou assim. Como é que vai ser o nosso relacionamento? Hum, negócio. Bom de negócios. Como assim? Aí ele, não, quero saber. Se vai ser monogâmico ou não. Monogâmico. É poliamoroso e tal. Eu falei assim, monogâmico? Me respeita? Monogâmico? Aqui, ó. Pelo amor de Deus. É aliança no dedo. Passou um ano. Eu falei assim, deixa eu te falar. Ah, vem aqui. Ah, tô revendo uns conceitos. Aquele papo de não monogamia. Me conta mais como é que é. Aí ele falou, ah, é assim, assim, assim. Ah, interessante. Ele quer abrir? Eu vou pensar e te digo. Já tinha a resposta aqui. Material, gente, ele tá ensinando. Você quer abrir? Faz desse jeitinho, deu certo. Gente, vou pensar e te digo. Mas eu já tinha na cabeça a resposta. Aí no dia seguinte, eu cheguei pra ele e falei assim, olha, pensei melhor. É, eu acho que sim, podemos abrir. É, mas pensei muito. Não dormi à noite, corta pra eu à noite, sim. Dormindo horror. Preocupadíssimo. Preocupadíssimo. E aí, nove anos. E deu muito certo. E é engraçado que eu não sou aquela pessoa que levanta a bandeira e fala, Fernanda, abre. Que não sei o quê. Deu certo pra mim. É, não. Eu não sei se vai dar certo pra você. Pra mim, nunca daria certo. E não vou ficar falando, ai, muda de ideia. Não vai dar certo? Ótimo, Fernanda, viva a sua vida e vamos lá. Maravilhoso. Pra mim, deu super certo. Que bom, viva o amor. Mas assim, como é que vocês estão ligando esse amor aí? Qual é a liga desse amor? Porque você disse que ganhou presentes e você não disse quais. Eu sou a louca do sex shop, porque eu também... Eu nunca tinha usado nada. Mentira. Nunca tinha usado nada. Ai, eu vou te levar. Você tá morando em Itanói, né, amigo? Tô morando em Laranjeiras agora. Eu tenho... Hum, como assim? Morei em Niterói durante dois anos. Me mudei agora. Tem seis meses que eu vim pra Laranjeiras. Mas o centro de Niterói, eu morava na... Ai, vou dar o endereço que eu não moro mais lá. Olhe na Marquês de Paraná, ali no centro. E aí eu falei, hum, acho que... Tô sentindo falta de um auê, sabe? Sim. De uma coisa. E aí foi... Não tem muito agito. Niterói não tem muito agito. Sabe, cara, ia. Só ali. É bom pra se viver. É bom pra se viver. É bom pra se viver. É pra aposentadoria. Criança. É. Mas você tá fugindo do assunto. Olha, eu tentei. Eu tentei. Eu sou, querido, eu sou muito esperta nisso. Vocês não me dão... E a Yasmin tentou me dar uma volta póbida, Yasmin. Póbida, Yasmin. Ela tentou? Tentou. E você não vai. O que você ganhou? Eu quero saber qual que você ganhou. Um gel lubrificante de jambu. Ai, eu tenho. É bom. É muito bom. Ele vibra, ele entrega. Ele é eletrizante de verdade. E é vegano. Ah. A minha impressão baixa muito fácil. Eu posso usar? Pode. Você pode botar na boca. Demora assim, demora uns dois minutinhos pra agir. E começa a... E tem que botar uma gotinha. Porque se você botar muito... Eu já sou, tipo, um burgão, já. Eu sou maionese verde. Eu já jogo assim. Não pode. Não pode, né? Fica louco. Vocês podem botar em vocês todos. Todos? É. Mas em todos. Usem em todo lugar que super funciona e funciona real. É uma delícia. É uma delícia. Amigo, eu tenho um acervo enorme. Eu ganho muitas coisas. E ganhei um negocinho. Vou fazer com a mão. Que é tipo um C. que você acopla na linha do Equador aqui. E o outro lá no... Sim. No asterisco ali. O de Tandera. E liga. Menina... O que tá escrito, pois não, usei. Menina, dizem que é uma loucura. É bom. Que você... Gente, são dois lugares. Esse parece o feminino. Porque também tem um feminino... É. Que é tanto pra relacionamento lésbico, quanto pra mulher sozinha também. Mas são dois lugares. É igual tirar print. Você bota num... Você tira um print de você mesmo. Não é não. Isso. Tô chocada. São dois lugares ao mesmo tempo. Fico beijo. Não, a gente vai. Vamos fazer uma conversa. Eu quero saber mais desse print aí. E aí eu te levo. Você vai me visitar aí na Itarói. Eu vou. Eu vou te levar no sex shop da minha amiga. Ai, por favor. A gente vai fazer uns conteúdos lá. Vamos mostrar tudo pras pessoas. Eu entrei em uma vez. Já vou começar, né? Eu entrei em uma vez pra comprar um anel. Sim. Ah, eu acho caído. Acha caído? Acho de modê. Tá em desuso. Tá em desuso. Não, mas tem gente que gosta. Essa é uma coisa... Tá em desuso. Desuso, desuso total. Não rolou pra mim. Não rolou, não rolou. Tá, tá. Cada um tem os seus escolhas. Tá bom. Escolhe mais um, amigo. Eu vou nesse aqui. Uma celebridade que se fizesse um perfil numa plataforma adulta, você assinaria na hora. Me diga... Quem? Quem que você gostaria de dar um confere? Vou jogar pra gringa pra não me comprometer. Jogue, jogue. Não, aqui não tem problema. Ah, mas tem aqui também? No Brasil? Amor? Tá com tempo? Te dou uma lista de globais aqui que eu ia amar assinar pra ver. Um beijo, Johnny Massaro. Não, mas pode ser pra gringa, então. Tá, vou jogar pra gringa. Ai, você sabe aquele Mark Ruffalo que fez o... Tem, sim. Ele tem uma coisa meio... Ele também... Depois ele virou o Hulk, né? Não sei por que botaram ele de Hulk. Mas eu também acho que ele tem. Mas eu amo, eu amo o Mark Ruffalo. Eu gosto. O Jake Gyllenhaal também. Ai, você tem bom gosto. Eu tenho bom gosto, amor. Eu tenho bom gosto. Você tem bom gosto. O Mark Ruffalo, aquele rapaz que fez o 007, o novo, o loiro. Ah, eu sei. Sabe quem é? Eu sou só ruim de nome. Mas eu sei. Sabe quem é? É Craig, alguma coisa... Michael Craig, não. Daniel Craig. Daniel Craig. Daniel Craig. Daniel Craig. Nossa, eu assinaria. Tudo bem que eu ia fazer um perfil fake pra assinar e assistir assim. Eu não ia botar a minha cara lá, tipo, o Fábio está assistindo. Maravilhoso. Não, ó, te respeitei agora. Te respeitei. Achei que você tem belíssimo corpo hoje. Ufa, ufa, ufa. Agora a gente vai pros nossos zuivos. Vamos zuivar juntos? Vamos. Ahu! Ahu! Ai, que sonho! E nesse momento, amiga, a gente recebe alguém dos nossos convidados da plateia pra aqui fazer uma perguntinha pra você. Ai, meu Deus. É, exatamente. Esse é o momento. Esse é o momento de te conhecer. Ai, meu Deus. Qual o seu nome, Nadiane? O meu é Rodrigo. A gente somos um casal de irmãos. Ai, lindo! E eu também sou muito assim com o meu irmão. A gente vai pra todos os lugares juntos. É muito bacana, né? Inclusive, a gente se inscreveu pro Big Brother. Chama a gente Boninho. Não, é... Gente, vocês não estão por dentro do babado. Gente, vocês não soube? É, mas aí... Ele saiu, né? Não, mas aí como é que ele vai chamar vocês? Não é mais o homem. Então, Boninho, quem estiver no seu lugar aí, não sei, chama a gente. Caramba! Porque eu quero ir pro Big Brother. Por favor, a gente já mudou o vídeo. O vídeo tá lá. Já mudou o vídeo. E o Brasil merece ver esse casal de irmãos. Eu acho também. E é sensacional, né? Já fizeram aqui o vídeo de inscrição aí, ó. Nosso programa abrindo portas. Manda um corte pra eles e eles sobem o vídeo. Manda um corte e eles sobem o vídeo. Mas eu queria saber de vocês que estão aqui nos prestigiando. O que vocês gostariam de saber do Fabão? Então, a minha pergunta é pra você e a do meu irmão é pro Fabão. Quem começa primeiro? Seu irmão. Pronto, então. Por favor, te sigo. Eu fico pirada com teus vídeos. Eu acho mó loucura. E assim, eu queria saber de onde é que você tira, assim, essas ideias. Do nada, tu tá em casa e tira essa ideia de, tipo, Ah, eu vou fazer um vídeo sobre rivalidade dos temperos. Do sal com colorau. Como é que isso acontece? Bem, é um dia que eu acordei e falei, Acho que talvez seja o momento ideal pra dar voz às vozes da minha cabeça. Então, vem das vozes da minha cabeça. Às vezes eu sonho. Você acredita que às vezes eu sonho? Eu acredito. Sonho e dá certo. Então, vem do subconsciente. Ah, entendi. Então, ótimo. Tá perfeito. Então, continue assim, porque é maravilhoso. Eu vou continuar, obrigado. Não, e depois vocês assistam, porque a gente falou muito sobre isso. Essa pergunta foi ótima. Eu também perguntei, só que ele dissertou com todos os detalhes. Então, depois vocês dão uma conferida que vocês vão ver muito mais o processo criativo. Eu vou chamar muito a atenção, né? Mesmo quando me mostram você, eu assim, Nossa, eu não acredito. Como assim que ele faz esse negócio? Muito legal, muito legal. Eu acho muito legal quando a pessoa chama você de meio tantã, mas muito educada, né? Tipo, é muito fora da casinha. É muito irreverente. A pessoa quer falar assim... Sim, 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 sim. Perdeu. As melhores pessoas são admiradas. Eu sou psicóloga. E pra mim, são as melhores. Deixa eu te contar uma coisa. Conta. Eu tenho um relacionamento não monogâmico. Começando, começando. Aquele. Aquela coisa, se abra para a experiência. Tô me abrindo. Não é fácil, porque é uma desconstrução. É uma coisa muito cultural que a gente tá vivendo, aquela coisa toda. Mas eu acho que é válido, a gente vai chegar lá. É válido, menino? Nossa, eu me abro de uma forma. Amiga, quando você ver o programa, você vai entender. Eu tô tão aberto que eu faço uma colonoscopia. Você vai entender isso aí. Tô roubado. Já eu não sou dessa coisa muito monogâmica, não. Eu digo que eu sou piranha monogâmica, digamos assim. Ah, mas eu quero perguntar pra Fernanda. Posso? Pode, pode. Fernanda, eu te assistia no BBB. E aí eu achava você o máximo, né? Mas aí depois, quando você saiu, eu vi uma entrevista seu com a Ana Maria. E lá na minha terra, a gente é uma mulher que nem você, de arretada. Fernanda, eu queria saber como é que foi aquele rolê todo de você lidar com aquele negócio meio ácido, meio abacaxi. Não foi meio... Assim... Como foi? Eu primeiro queria saber onde é a sua terra pra mandar um beijo, um cheiro. Ah, eu sou de Olinda, Pernambuco, terra do carnaval. Lindo, maravilhoso, um beijo pro Lindo, que eu tô ouvindo esse sotaque aqui, amigo. Delicioso, maravilhoso, já ouviu. E eu tô aqui, eu falei, gente, que delícia. Eu já vi os olhos dela. Eu tô vendo os olhos, elas são lindas. Olhos de felina. Maravilhoso. Então, amiga, eu vou ser bem sincera com você, não teve questão alguma. Não teve. Não, não teve. Eu já falei isso em alguns lugares. Foi muito curioso, porque a maioria dos programas... A maioria, o meu, não. Sim. A maioria dos programas, as pessoas estão um pouco briefadas de algumas coisas. E, às vezes, recebe um roteiro e a gente nem sabe muito bem o que tá rolando. Se ela é um ícone, ela é uma das pessoas mais importantes dessa empresa. Ela é linda, é uma diva, queen, pop, master. Um beijo. Beijo, Ana Maria. Obrigada, meus amores. Que bom ver vocês. Meu Deus. Bom festival pra vocês. Valeu, pessoal. Um beijo pra Olinda. Ai, gente, eu adoro esse momento. Ontem foi muito legal, sabe por quê? Porque veio uma fã. Sabe aquelas fãs reais? Sabem até o número do seu RG. Mas não era o meu, era da Vanessa. Olha. Ai, ela ficou tão feliz. Mas tão feliz de encontrar aquela coisa do ídolo. Ai, eu me senti numa posição de, assim, eu realizo sonhos. Como é que se lida com isso, Fernanda? Desculpa. Não, imagina. Mudou. Mudou. É porque você entra anônima. Você sai com uma legião, com uma alcateia gigantesca. E aí você sai na rua, o pessoal fala assim, eu te amo. Então, isso é muito legal. Porque o fã de reality já é um fã diferente. Manda a sexta de café da manhã. Manda tudo. Amigo, eu recebi ontem um balme. Porque a minha fã falou assim, eu vi que a sua boca deve estar um pouquinho desidratada. Você não deve estar bebendo água direito. Então eu tô mandando um balme pro seu hotel. Ai, minha bolsa tá tão caída. Ai, tá rasgada. Tá tão caída. Acabou de ganhar uma Prada Maravilhosa, amigo. Para, conquistou. Não, começa com P. P-R-A-A. Né? Então, assim, o zelo que eles têm por mim é o maior presente de todos. Sim. E isso é muito louco. Porque não é um fã de uma construção de carreira. Do tipo, nossa, eu sou fã daquele ator, ele faz filmes incríveis que me emocionou em diversos momentos da minha vida. Não, é um fã de alma. De personalidade. É, eles olham, se identificam ali e aí encontram uma familiaridade ali comigo. Tudo bem que assim, caramba, mas vocês não me conheceram de verdade. Só que foi o suficiente pra se aproximar. Então eu tenho eles comigo como uma extensão da minha família. Por isso que eu falo que qualquer conquista minha não é minha, é deles. Exato. Então eu levava isso muito pra análise, porque pra mim era um processo muito longo de... Eu sou uma pessoa que ama amar as pessoas, amo amar as pessoas e cuidar e ter zelo e tal. Quando é o contrário, eu fico tipo assim, epa, eu não sei muito receber isso. E de uma hora pra outra, tudo bem, que eu já tinha, eu já tava trabalhando pra caramba. Mas de uma hora pra outra, você tá andando, sei lá, no supermercado da vida, comprando um X, a pessoa chega pra você e fala assim, eu te amo. Eu lembro que a minha primeira reação foi tipo assim, não, você ama o que eu faço. Sim. E a pessoa, não, mas eu te amo. Eu falei, então tá bom. Então você me ama. E aí eu levei pra análise, minha analista, por que que se ela não pode dizer que te ama? E aí mais um triplex na minha cabeça. É, não, eu também tenho esses triplex, porque a gente quer ser aceito porque nós somos de verdade. Aí pra ser de verdade, amigo, você tem que me conhecer quando eu acordo. Exatamente. Quando eu estou na merda, quando eu tô sem dinheiro, quando eu tô estressada. E eu falo. E aí a gente não tem, as pessoas não têm acesso, a gente quer blindar as pessoas disso. Mas é muito legal quando você fez esse comentário do receber. Eu, por exemplo, eu venho com um buraco, uma tristeza profunda de muito tempo. E eu acho que a coisa que claramente eu mais clamava era esse acolhimento. Então receber não foi uma questão, foi uma bênção. Foi uma bênção, exato. Eu recebo esse xalão lindamente. Tô aqui com ele, preso a ele. Eu recebo essa troca, esse amor, esse carinho, enfim, De uma forma, de um lugar muito de, caramba, que incrível isso. Por exemplo, estar aqui hoje, sei lá, são duas horas, uma hora e meia. Independente, dez minutos que fosse. São dez minutos de um amor muito legal. De um sentimento muito legal, de uma energia muito legal. Eu acho que é isso que torna tudo, que faz tudo valer a pena, né? Diz a música, né? Que felicidade não existe, que existe na vida são momentos felizes. Então são momentos que eu quero ter de muita felicidade. Ah, que lindo. De poder viver isso com muita alegria. Não, e a gente tá vivendo, amiga, a gente tá vencendo, maravilhoso. E eu quero viver agora com você uma coisa muito mais intensa, curta e rápida, meu bate-loba. Ixi! Ai, você sabe que eu sou péssimo na pressão, né? Ah, não é não. Nossa senhora. Não é não. Eu vou repetir. Você é talentosíssimo. Vamos lá, vou tentar. Vamos lá. Ai, meu Deus. Rio de Janeiro. Tudo. Não troco por nada. Niterói. Ótimo lugar. Troco por... Rio de Janeiro, não troco por nada. Niterói, troco. Não, não começa. Eu amo Niterói. Eu amo Niterói. Que fique claro que eu sou apaixonado por Niterói. Mas eu achei num ritmo que eu não consigo acompanhar. Sim. E é um pouquinho mais conservador lá, tá? Eu achei super. Niterói é mais conservador. Eu achei super. É um pouquinho mais provincial em algumas coisas. Mas é um bom lugar pra se estar. É um ótimo lugar pra se estar. Eu amo. Eu não lavo. Eu não lavo. Eu não lavo. É o melhor lugar pra estar com a minha família, com os meus filhos. Mas é ótimo. Gente, pra família, eu acho que é um lugar essencial de se morar. Porque lá respira a família. Sim. E eu tinha acabado de sair do Complexo do Alemão, que era tudo acontecendo ao mesmo tempo. Eu lembro que na primeira semana, meu marido falou assim, e aí, o que você tá achando? Eu falei assim, gente, não teve uma briga, não teve uma gritaria. Não teve um baile funk. Meu Deus, aí ele se é ruim. Eu falei, eu queria dormir ouvindo tum, 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 minha janela tremendo. Eu dormia assim. Aí ele fala, mas as coisas mudaram. Eu falei, pois é. Mas se eu fosse já isso, eu ainda não tinha me desprendido. Não que eu tenha me desprendido do Complexo, porque nunca vou me desprender do Complexo. Mas naquele… Não, amor, não consigo. Não consigo me desprender. E não quero me desprender de lá. Me leva lá pra dar um vídeo. Eu vou te levar. Me leva. Um vídeo favorito. Um vídeo favorito. Meu Deus, tem uma humorista na internet, uma da Raquel Real. E ela é maravilhosa. E ela cria umas situações quando uma pessoa chega e fala assim, Ai, esse clima tá quente demais. E alguém chega e fala assim, nossa, adoro calor. E tal. E ela cria reação pra aquilo. Então esses vídeos da Raquel, pra mim, são, nossa, maravilhosos. Teve isso aqui também. Eu fui em uma conversa, agora eu não lembro. Eu falei com uma pessoa que falou uma questão. E aí, nossa, que saco, né? A pessoa, não, eu gosto. Aí eu, ah, mas é um saco. Ah, mas pensando bem. Eu não sei lidar com isso. Quando a pessoa fala assim, nossa, insuportável, né? Aí a pessoa fala, eu gosto. Eu falo, mas pensando bem, não é tão insuportável assim. Eu fiquei numa... Não é pra avisar. Você sustenta. Você fala, é, eu continuo achando insustentável. Eu sustentei. Justo. Uma posição. De pé. Ereto, assim, diante da câmera e falando com você. Ou assim, eu abaixado pra pegar um brinco que caiu. Maravilhoso. Sabe? Ai, cadê meu óculos? Eu assim... Entendi. Sabe? Um ranço. Um ranço. Eu acho que quem desacredita. Quem desacredita. Quem, quem, quem... Sabe quando a pessoa vem apoiar agora e você fala assim, tarde demais. Eu tenho um ranço dessas pessoas. Que agora fala assim, nossa, sempre acreditei. Não, amor, sempre não. Eu tô no mesmo pé que você... No mesmo múdio. Na mesma página, amigo. Uma erva fina. Uma erva fina. A sinceridade. É uma ervinha fina. Achou que eu fosse pra outra erva. Eu não, eu não sou dessas. Ah, tá, vocês que estavam aí achando, né? É, é. Quem criou isso aqui? É. Não, mas a sinceridade é uma erva finíssima. Maravilhosa. Maravilhosa. Chique. Foi chique. Você é chique, né? Eu sou bem polido. Eu sou bem polido. Essa temporada em Paris deu certo. Deu certo. É, eu morri. Entrou numa lojinha, pegou uma dustbag e encarnou. É muito ouro. Um artista do Rock in Rio. Um artista do Rock in Rio, Katy Perry. Maravilhosa. Maravilhosa. Maravilhosa, maravilhosa. E brasileiro, Isa. Arrasou. E ela tá indo com o parricão ainda, maravilhosa. É o último show. A mala já vai nascer. Essa mulher vai dar luz no palco, gente. Que isso? Fábio por Fabão. Fábio por Fabão. O completamente inverso. Contraditório. Eu uso essa palavra sempre, contraditório. Tudo que... Eu acho que o Fábio e o Fabão são a mesma pessoa. Eu acho muito estranho quando falar, ah, ele, falar em terceira pessoa, não é pra mim. Sim. Mas o Fabão, ele é o Fábio, só que numa potência um pouco mais alta. Mas ele é muito contraditório. Não é personagem, né? Não é personagem. Desde a hora que você sentou aqui, que foi quando eu perguntei, até peço desculpa se isso incomode às vezes. Tipo, ah, você tá atuando no vídeo. Mas é porque a gente tá acostumado a tantas pessoas montarem personagens, tanto a trabalho como defesa, que quando a gente vê tanta autenticidade, isso às vezes choca. Mas o humor, ele me tirou do bullying. Porque eu começo a fazer humor na escola, sofrendo bullying pra caramba e tudo mais. E é aí que eu começo a usar do humor, que eu falava. Se a pessoa vai falar da minha cor, da minha sexualidade, do Deus ser gordo, etc e tal, eu vou fazer essa piada antes. Só que eu não tava percebendo que eu tava me machucando. Sim. E aí eu falei, peraí, eu não preciso criar um personagem. Eu não preciso usar do bullying. Ou do autodepreciação pra poder... Eu vou definir quem eu sou. Maravilhoso. Então, tipo, gordo. E aí? Ah, gay. Qual o problema? Nossa, 32 anos, amor. Se eu não soubesse até hoje que eu sou gay, eu tô em nada. Sabe? Já sei disso. Já tem um tempinho. Então, eu não consigo... A não ser que seja, de fato, um trabalho, né? E tal, teatro, alguma coisa do tipo. Porque aí eu consigo, obviamente, fazer um personagem. Mas no meu dia a dia, amor, não consigo. Não consigo, tenho preguiça. Maravilhoso. E foi um prazer te conhecer de todas as suas potências, versões, essências e talento. Você é incrível. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Foi muito especial, cara. Muito obrigado. Eu amei. Muito obrigado mesmo. Eu só tenho gratidão. Vamos fazer esse negócio acontecer mais? Vamos, por favor. Vamos começar no Kabum. Vamos começar no Kabum. Você vai entrar na minha publi amanhã comigo. Vai lá em casa. Eu tô fazendo convite aqui, ó. Vamos, vamos. Vai lá em casa. Laranjeiras, né? Laranjeiras. Vamos passar o endereço. Vai lá. E eu te levo lá no Sex Shop de Niterói. Eu quero. Eu quero. Obrigada, amigo. Muito obrigada, Fabão. E foi isso, gente. Um dia incrível lá dessa pessoa maravilhosa. Eu tô muito feliz com todas essas experiências e essas trocas. E tem muito mais pela frente. Então, fique de olho no YouTube do Multishow e no Globoplay. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. T媽! Obrigado.